Swing Boys, a pegada quente do corral Hora de mais sucesso, é noite novo hein Agora no volume 8 Olha, peguei uma morena, um corpo bronzeado Danci de rosto colado aqui nesse porrozão A galera pirou, quando a morena dançou Um forro sensual, dancendo até o chão Olha, peguei uma morena, um corpo bronzeado Danci de rosto colado aqui nesse porrozão A galera pirou, quando a morena dançou Um forro sensual, dancendo até o chão Olha, rebola gostosinho, mexendo seu corpinho Fazendo um quadradinho, no meio do salão E a galera gris, bebe e fica louca Quando a morena bence com o dedinho na boca Olha, rebola gostosinho, mexendo seu corpinho Fazendo um quadradinho, no meio do salão E a galera grita, bebe e fica louca Quando a morena dança com o dedinho na boca Olha, peguei uma morena, um corpo bronzeado Descei de rosto colado aqui nesse porrozão A galera pirou, quando a morena dançou Um forro sensual, dancendo até o chão Olha, peguei uma morena, um corpo bronzeado Descei de rosto colado aqui nesse porrozão A galera pirou, quando a morena dançou Um forro sensual, dancendo até o chão Olha, rebola gostosinho, mexendo seu corpinho Fazendo um quadradinho, no meio do salão E a galera grita, bebe e fica louca Quando a morena dança com o dedinho na boca Olha, rebola gostosinho, mexendo seu corpinho Fazendo um quadradinho, no meio do salão E a galera grita, bebe e fica louca Quando a morena dança com o dedinho na boca Swing Boys A pegada quente do forró Vai mais um sucesso nosso Agora no volume 8 Ana, você não quer voltar Mas o seu coração Tá louquinho pra me amar Ana, você não quer voltar Mas o seu coração Tá louquinho pra me amar Sei que fui errado Que até te magoei Louco e inconsequente Até que te perdi Eu estou apaixonado Por você, meu grande amor Por você, meu grande amor Ana, você não quer voltar Ana, você não quer voltar Ana, Ana, você não quer voltar Mas o seu coração Tá louquinho pra me amar Tá louquinho pra me amar Tá louquinho pra me amar Sei que fui errado Carro turbinado Chegou de sol Chegou de sol Vem pra bagaceira Que o trem aqui tá bom Faz whisky aí Que a galera quer tomar Só correr de bom Hoje o bicho vai pegar Swing Boys A perrada quente do corral E a setra toca em todos os paredões Volume 8 Chega mais aí Cole bem pra cá Chama as peringuete Tamo junto vem dançando A festa tá boa A sonzeira tá rolando E um gravão batendo Minha pisada tá tocando É dia de noite É por uma setação Com swing boys A mulher não sai do chão Carro turbinado Chegou de sol Vem pra bagaceira Que o trem aqui tá bom Faz whisky aí Que a galera quer tomar Só correr de bom Hoje o bicho vai pegar Carro turbinado Chegou de sol Vem pra bagaceira Que o trem aqui tá bom Faz whisky aí Que a galera quer tomar Só correr de bom Hoje o bicho vai pegar Chega mais aí Cole bem pra cá Chama as peringuete Tamo junto vem dançando A festa tá boa A sonzeira tá rolando E um gravão batendo Minha pisada tá tocando É dia de noite É por uma setação Com swing boys A mulher não sai do chão Carro turbinado Chegou de sol Vem pra bagaceira Que o trem aqui tá bom Faz whisky aí Que a galera quer tomar Só correr de bom Hoje o bicho vai pegar Carro turbinado Chegou de sol Vem pra bagaceira Que o trem aqui tá bom Faz whisky aí Que a galera quer tomar Só correr de bom Hoje o bicho vai pegar Swing boys A pegada quente Agora no volume 8 Bora balançar Hoje tem forró Hoje tem viseiro Hoje com certeza Começo desmonteiro Chegou o fim de semana Vamos todos barrear Vamos cair no forró Bebê e rapariga Hoje tem forró Hoje tem viseiro Hoje com certeza Começo desmonteiro Chegou o fim de semana Vamos todos barrear Vamos cair no forró Bebê e rapariga Trabalho duro de segunda Segura Sou afamado Com cachaça e mulher E a galera Fica toda comentando Eu não tô nem aí Pode falar o que quiser Que sou desmantelado Sou super e sou safado Pode colar em mim Que eu dou conta do recado Mas preste atenção Escute que eu vou lhe dizer Não existe amor em mim Não se apegue pra valer Só tem um amor Por forró e vaquejada Não budo um cavalo Eu topo qualquer parada Farra e forró Vaquejada e mulher São quatro cuidados Outro não existe Quem não quer Hoje tem forró Hoje tem viseiro Hoje com certeza Começo desmonteiro Chegou o fim de semana Vamos todos barrear Vamos cair no forró Bebê e rapariga Mas hoje tem forró Hoje tem viseiro Hoje com certeza Começo desmonteiro Chegou o fim de semana Vamos todos barrear Vamos cair no forró Bebê e rapariga Trabalho duro de segunda a segunda Sou afamado por cachaça e mulher E a galera fica toda comentando Eu não tô nem aí Pode falar o que quiser Eu sou desmantelado Sou solteiro Sou safado Pode colar em mim Que eu dou conta do recado Mas pra assistir atenção Me escute Que eu vou lhe dizer Não existe amor em mim Não se apegue pra valer Só tem um amor Por forró e vaquejada No lombo do cavalo Eu topo qualquer parada Farra e forró Vaquejada e mulher São quatro cuidados O mundo não existe Quem não quer Hoje tem forró Hoje tem viseiro Hoje com certeza Começa o desmantel Chegou o fim de semana Vamos todos barrear Vamos cair no forró Bebê e rapariga Mas hoje tem forró Hoje tem viseiro Hoje com certeza Começa o desmantel Chegou o fim de semana Vamos todos barrear Vamos cair no forró Bebê e rapariga Swing Boys A pegada quente do forró Bora mais uma Sucesso novo hein Agora no volume oito Veja como começou A nossa história de amor Foi um momento sem paixão Acreditei que era ilusão Eu sempre te magoava Sempre brinquei com seu coração Sem saber o que é amor Veja como terminou Mas você se cansou Foi embora e tudo acabou Sem me dar explicação Fiquei perdido com essa paixão Volta agora Deixa eu te mostrar Volta logo Aprendi o que é amar Volta agora Volta agora Eu quero o seu perdão Volta amor É seu meu coração Volta agora Deixa eu te mostrar Volta logo Aprendi o que é amar Volta agora Eu quero o seu perdão Volta agora Volta logo É seu meu coração Volta logo Volta logo Volta logo Volta logo E era ilusão E era ilusão E eu sempre te magoava Sempre brinquei com seu coração Sem saber o que é amor Veja como terminou Mas você se cansou Foi embora Foi embora Foi embora E era ilusão E era ilusão Sem me dar explicação Fiquei perdido com essa paixão Volta agora Deixa eu te mostrar Volta agora Volta logo Aprendi o que é amar Volta agora Eu quero o seu perdão Volta agora Volta logo É seu meu coração Swing Boys A pegada quente do forró Alô, meu amor Vai lá comigo, meu bem Ela não atende telefone Online não responde Minhas mensagens Será que foi Ciúmes Que ela me deixou de lado Não consigo te tirar do pensamento Imagina essa dor no coração E quando a gente se encontrar O frio na barriga bate Meu amor Por que não me atende Baby, eu te amo Oh, 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 oh E quando a gente se encontrar O frio na barriga bate Meu amor Por que não me atende Baby, eu te amo Oh, 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 oh Ela não atende Ela não atende telefone Online não responde Minhas mensagens Será que foi Será que foi Ciúmes Que ela me deixou de lado Não consigo te tirar do pensamento Imagina essa dor no coração E quando a gente se encontrar O frio na barriga bate Meu amor Por que não me atende Baby, eu te amo Oh, 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 oh E quando a gente se encontrar O frio na barriga bate Meu amor Por que não me atende Baby, eu te amo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amor Amor Por que deixou uma ferida Swim e voz A pegada quente do forró Vem chegando Um passo a sucesso E essa galera já conhece Balame 8 Tudo começou Tudo começou Como simples Vem de seu Seu olhar me encantou Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço agora Pra esquecer essa paixão Porque sou louco por você Pra me aceitar Fiz de tudo por você Até mudei a minha vida Amor Da minha vida Por que deixou uma ferida Tudo começou Amor 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 Da minha vida Por que deixou uma ferida Amor 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 Swing Boys, a pegada quente do forró Oi, e a sua é pra toda a maquerama do meu Brasil Dele sucesso Olha, vaqueiro que é vaqueiro, é cabra retado No lombo do cavalo, ele derruba o gado Olha, vaqueiro que é vaqueiro, é cabra retado No lombo do cavalo, ele derruba o gado Eu pego a minha cela, minha bota e meu chicote Monto no meu cavalo, um belo alazão Entro na vaquejada pra correr o gado E o lobo só grita, valeu boi E a galera pira, grita, sai do chão E todo mundo vibra, eita que vaqueiro doido E a galera pira, grita, sai do chão E todo mundo vibra, eita que vaqueiro doido Vaqueiro que é vaqueiro, é cabra retado No lombo do cavalo, ele derruba o gado Olha, vaqueiro que é vaqueiro, é cabra retado No lombo do cavalo, ele derruba o gado Olha o vaqueiro que é vaqueiro É quebra retado no lombo do cavalo Ele derruba o gado Olha o vaqueiro que é vaqueiro É quebra retado no lombo do cavalo Ele derruba o gado Pega minha cela, me abata e meu chicote Puto no meu cavalo com belo alazão Entrou na vaquejada pra correr o gado E o louco só grita, valeu boi E a galera pira, grito, sai do chão E todo mundo vibra, é daqui vaqueiro doido E a galera pira, grito, sai do chão E todo mundo vibra, é daqui vaqueiro doido Olha o vaqueiro que é vaqueiro É quebra retado no lombo do cavalo Ele derruba o gado Olha o vaqueiro que é vaqueiro É quebra retado no lombo do cavalo Ele derruba o gado Olha o vaqueiro que é vaqueiro É quebra retado no lombo do cavalo Ele derruba o gado Swing boys, a pegada quente do corral Alô, garçom! Traz o bisquerinho, irmão! Alô, garçom! Alô, quem gosta aqui Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom! Rola em mim Mais duas cachaças que nos botam é pra moer Ei, garçom! Quem gosta aqui Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom! Rola em mim Mais duas cachaças que nos botam é pra moer Diz que vem gelado é uma lapada de limão Com um copo de Red Bull é assim que fica bom Alô, DJ, bota a música pra tonar Me separa o dom da hora que hoje eu quero é suar Eu sou cabra da peste, sou cabra da bagaceira Onde tem forró a mulher, eu danço a noite inteira Ei, garçom! Em gosta aqui Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom! Rola em mim Mais duas cachaças que nos botam é pra moer Ei, garçom! Em gosta aqui Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom! Rola em mim Mais duas cachaças que nos botam é pra moer Ei, garçom! Em gosta aqui Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom! Rola em mim Mais duas cachaças que nos botam é pra moer Ei, garçom! Em gosta aqui Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom! Rola em mim Mais duas cachaças que nos botam é pra moer Por isso que vem gelado Por isso que vem gelado e uma lapada de limão No copo de Red Bull é assim que fica bom Alô, DJ! Bota a música pra tonar Nesse paredão da hora que hoje eu quero é zoar Eu sou cabra da pente Sou cabra da bagaceira Onde tem forró a mulher Eu danço a noite inteira Ei, garçom! Em gosta aqui Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom! Rola em mim Mais duas cachaças que nos botam é pra moer Ei, garçom! Em gosta aqui Deixe o meu copo que hoje eu quero é beber Ei, garçom! Rola em mim Mais duas cachaças que nos botam é pra moer Swing Boys A pegada quente do forró Minha vida Eu te peço Traz de volta O meu amor E essa é apaixonada demais, hein? Dá-me sucesso! Não está nada fácil Vou te contar O que aconteceu Entre você e eu Você me amou Se entregou Fui trolo e não vi Não fiz por merecer Me diz o que faço Eu acordei Pra te dizer Eu amo você Não diga não Que não dá não Eu quero seu perdão Porque sou louco por você Minha vida Eu te peço Traz de volta O meu amor Eu respiro Eu respiro O seu cheiro Seu sorriso Me completou Minha vida Minha vida Oh meu mundo Sem você Sem você Nada eu sou Oh meu Deus Me ajude Traz de volta O meu amor Não está nada fácil Vou te contar O que aconteceu Entre você e eu Entre você e eu Você me amou Se entregou Fui trolo e não vi Não fiz por merecer Me diz o que faço Eu acordei Pra te dizer Eu amo você Não diga não Que não dá não Eu quero seu perdão Porque sou louco Por você Minha vida Eu te peço Traz de volta O meu amor Eu respiro O seu cheiro Só você Me completou Me completou Minha vida Oh meu mundo Sem você Nada eu sou Oh meu Deus Oh meu Deus Me ajude Me ajude Traz de volta O meu amor Minha vida Eu te peço Eu te peço Traz de volta O meu amor Eu respiro O seu cheiro Só você Me completou Swing Boys Swing Boys A pegada quente Do forró Obrigado Deus Obrigado Jesus Obrigado Nossa Senhora Aparecida O tempo está nos guiando Tenho muito a agradecer Por tudo que tem na vida Obrigado meu Senhor Oh meu Pai Você é meu protetor Sei que você é meu guia Sempre está me vigiando Nas estradas onde eu andasse Você sempre me livrou Dos perigos que passou Só tenho que te agradecer Obrigado meu Senhor Por esse talento Tu me ensinaste a andar Me ensinaste a cantar Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Por esse talento Tu me ensinaste a andar Me ensinaste a caminhar Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Por esse talento Tu me ensinaste a cantar Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Me ensinaste a cantar Minha 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 E aí